Amores, hoje é Shopping New Bancas e a loja é Confecções. Dona Justine que está aqui com a coleção linda. Sempre que eu trago Dona Justine para vocês é sucesso. E chegou nova coleção, conjuntos lindos, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque o precinho dela também é um precinho especial para vocês aí que revende, para vocês empreendedores. Então já vão deixando aí um like, né gente? Já vão deixando um like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo porque vai ajudar muitas pessoas. Agora vamos conferir todas as novidades da loja Dona Justine. Vamos? Confecções. Dona Justine, essa loja é sucesso, gente. Ela trabalha com a coleção linda, maravilhosa. Só vou mostrar um pouquinho só para vocês verem. Olha isso aqui. E chegou novidades, nova coleção já chegou aqui na Dona Justine. Vestidos, cada um mais lindo do que o outro, com um precinho maravilhoso que ela trabalha. E os conjuntos, olha só, gente. Essa loja é sucesso demais. Vou só mostrar um pouquinho para vocês, para dar uma referência. Aqui a loja fica aqui, bem de esquina, com o Shopping Canindé. E aqui ao ladinho, é Shopping Porto Brás. A Dona Justine fica aqui no Shopping New Bancas. Mas essa loja arrasa, porque ela trabalha com preço maravilhoso. E a qualidade também é excelente. E eu já vou mostrar aqui o cartãozinho da Dona Justine. Aqui o cartãozinho da Dona Justine tem WhatsApp, tem Instagram. Mas vou deixar todas as informações aí da loja para vocês. Vamos começar por esses conjuntos que estão lindos, divinos. Conjunto em maria crepe. Olha só, gente. Que sucesso esse conjunto lindo, azul clarinho, com branco azul marinho. Tem bolso, olha só, tem bolso. Tem esse detalhe aqui na lateral. Acabou de chegar, então é sucesso de vendas. Os preços dos conjuntos, R$ 55,00. Olha que maravilha, gente. E malha crepe, aquela malha crepe bem encorpada. Com bolso, com detalhe. Esse aqui tem zíper e tem capuz. Está lindo demais, tá? São mangas longas. Ela deu uma encolidinha aqui para... São charminhos lindos. Cada um mais lindo do que o outro. Precinho de R$ 55,00. Tamanhos P, MG e GG. Olha que bacana, gente. É o diferenciado, né? O diferenciado aqui da Dona Justine. Ela trabalha também com os tamanhos legais aí para vocês. Chegou esse conjunto aqui. Lindo animal print. Olha só a tendência da nova coleção animal print, gente. Tem esse babadinho, tem zíper, só para vocês verem. Manga longa, malha crepe bem encorpada. Lindo, gente. E tem bolso também. Esse guioncinha tem bolso. Está lindo demais. Também nos tamanhos P, MG e GG. A coleção está divina. Temos também, amores, o conjunto com esse espelhinho, aquele carneirinho que é show. Lindo demais. Mas olha isso aqui, olha, bem acabadinho, só para vocês verem. Conjunto lindo, com um precinho de R$ 55,00 também. Tem bolso. Tem bolso, olha só. Tem bolso. Está muito legal. Está lindo demais os conjuntos aqui. Vamos ter várias opções de cores, tá? Esses modelinhos aqui que eu estou mostrando para vocês, vamos ter várias opções de cores. A Dona Justine é sucesso. Amores, vocês que me acompanham aí há algum tempo, vocês sabem que toda vez que eu posto peças aqui da Dona Justine, é sucesso de vendas, porque ela trabalha com a coleção muito bacana, qualidade e preço bom. Olha só aqui o detalhe desse pelinho carneirinho. Na opção cinza, que está bem bacana. Os conjuntos estão lindos demais. Olha isso aqui, gente. Lindos, lindos, lindos. E vamos ter mais cores. Agora vamos falar um pouquinho dos vestidos? Vestidos em viscolinho. Lindo demais. Olha isso aqui, gente. Lindo, lindo. Ele tem o detalhe aqui para fazer o ajuste. Para quem usa uma moda evangélica, gente, é um vestido bem confortado, que é show. Dá para revender com a margem muito legal. Em viscolinho, no precinho de R$60,00, gente. Está muito legal. Vamos ter várias opções de cores. Olha essa outra opção aqui. Ele tem um detalhe para fazer o ajuste aqui na cintura. É forrado, só para vocês verem. É forrado, tá? Muito bonito esse vestido. Esse outro modelo que está show. Show mesmo. Os botões até aqui, olha, daqui para baixo é abertinho. Viscolinho bem encorpado. A qualidade aí, excelente para vocês. Esse aqui está sucesso, hein, gente? Está lindo demais esse vestido. E vamos ter várias opções de estampa no valor de R$60,00 também. Olha só, amores. Mas vamos ter mais opções de vestidos aqui de R$50,00. R$50,00, olha só. Esse daqui que está lindo, com os botões também. Também tem ajuste ali em cima. A versão do outro que eu mostrei, só que a manguinha é diferente. Olha, a manguinha godezinha. Tem um detalhe lá em cima, meio ciganinha. Só para mostrar para vocês verem. É que é bem alta. As manequinhas aqui ficam bem altas. Gente, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esses vestidos, eles são tamanho único. Porém, vai vestir o manequim até um R$44,00, porque ele tem elástico atrás. Ele tem elástico atrás, tem uma boa elasticidade. Olha só, aqui temos mais modelos. Esse aqui é Animal Print, que é show, né? Nova coleção. Já chegou aqui arrasando na dona Justine. Animal Print com tudo. Com os botões, com fenda. Lindo também. De R$60,00. E os manguinhas curtas, amores, R$50,00. Está um preço muito bacana. Toda a coleção em viscolinho. E o diferenciado aqui da dona Justine, que é um viscolinho encorpado. É um viscolinho com muita qualidade. E forrados. Olha só isso aqui, gente. Bem bonito também esse verde. Esse rosa aqui também está muito bonito. Manguinhas curtas, R$50,00. Manga R$3,4. E manga longa, R$60,00. Olha essa outra opção aqui, que está bonito também. Deixa eu só pegar mais de pertinho, só para vocês verem. Viscolinho bom. Viscolinho encorpado. Deixa eu mostrar mais aqui para vocês verem a qualidade. Está muito bacana. Não tem transparência, só para vocês verem. Olha, os tamanhos. É um tamanho único, mas porém vai vestir até o manequim 44. Gente, a nova coleção dos vestidos Mangas Longas, que já chegou aqui arrasando. A coleção está linda. Olha esse verde, verde folha, né? Um verde músico. Está lindo demais esse aqui. Um verde militar. Olha isso aqui, gente. Bem bonito esse aqui, o verde militar. Está show. Manga longa. No precinho de R$60,00. Esse estampado aqui divino. Manga longa também. Viscolinho bem encorpado. A coleção aqui da Dona Justine. Esse está com estampa muito bonita, gente. Uma estampa bem diferenciada. Olha só essa estampa. É show demais essa daqui. E temos os lisos e temos os estampados. Mangas longas R$60,00. E temos muito estoque. Olha isso aqui, gente. Muitas estampas, muito estoque. Ela trabalha com envios por ônibus de excursão acima de 10 peças. Agora vamos conferir aqui as cores. Olha isso aqui, gente. É uma banca que é show. As peças bem organizadas. Tudo arrumadinho. Olha isso aqui. Olha o diferenciado aqui da Dona Justine. Amores, aqui é Shopping New Bancas, tá? Shopping New Bancas. Sucesso aqui com a loja Dona Justine aqui. Olha as cores bacanas. O laranja, o verde bandeira, o verde lima. Olha quantas cores bacanas. De todos esses que eu acabei de mostrar para vocês, temos essas cores. E nos estampados também temos várias opções de estampas. Esse aqui é aquele modelinho de alcinha com os botões forrados só para vocês verem, olha. Bem bonito o modelo. Tá muito legal, gente. Precinho bacana que ela trabalha aqui. É uma loja fabricante e faz envio para vocês por ônibus de excursão acima de 10 peças. A Dona Justine fica aqui na rua Alexandrinho Pedroso, 412 Shopping New Bancas. Bancas 5182. Eu vou deixar todas as informações aí da loja para vocês, tá? Também o link do WhatsApp para vocês entrarem direto e já falar com a loja, já fazer seus pedidos. Para vocês que não podem vir aqui. E vocês que podem vir, venham e falem do canal. Vou dar só uma repassadinha aqui para vocês os conjuntos. Estão lindos demais. Acabou de chegar, então é novidade. Já chegou aqui com tudo aqui na Dona Justine. Precinho maravilhoso de R$ 55,00 qualquer um desses conjuntos. E tem também, BMG e GG. Dona Justine é uma loja fabricante, tá bom, amores? Garante a qualidade das peças, preço maravilhoso e envia para vocês acima de 10 peças. Ok, amores? Se inscrevendo aí no canal, deixando uma curtida ficando por aqui hoje. Beijo, beijo.